Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays and Replays Be most welcome everyone Anteriormente conseguimos vencer a nossa última run com um final bem surpreendente E também descobrimos no meio do caminho dois santuários de Idalith Madreus Esquecida de acordo com o nosso protagonista Rei da Escuridão Próximamente conseguimos vencer a última run e foi bastante surpreendente o final Também descobrimos dois Idalith Shrines de Forgotten Goddesses e os desafios que oferece Bem, sem mais alongas, vamos iniciar Without further ado, vamos começar Então, da última vez, nós desbloqueamos uma série de coisas Na última vez, nós desbloqueamos muitas coisas diferentes Agora, nós vamos ver o que são essas coisas E esse diálogo já lemos da última vez Está no último vídeo, então a gente vai para lá Nós já lemos esse diálogo já Então, vamos continuar normalmente Sim, o salário, a banca Nós vamos ver todas elas E já começa aqui, temos uma interação Temos uma interação Então, aparentemente Essa muralha É um placar de score, né? Vai manter ali os recordes, os tempos E vai ter premiação Para quem tem os melhores tempos Assim por diante Bom, vamos seguir Nós temos mais coisas para verificar Essa barraca aqui Essa barraca aqui não estava antes Se eu estou aqui é porque eu quis assim Não por causa de umas cartas de tarô estúpidas Ah, tá, tá, é evidente Mas agora Agora a gente tem que descobrir os efeitos Os efeitos devem estar naqueles Ideogramas E a gente vai ter que descobrir jogando, né? Bom A gente vai vendo isso depois Tem alguma coisa nova aqui A gente vai em... Ué, tem um fantasma aqui? Não dá para interagir Bom, vamos ver o que tem aqui nesse meio Viajar entre os mundos Dó em minhas costas Viajar entre os mundos Eu poderia descansar Espero que os lençóis estejam frescos Ah, bom Dá para descansar então E descansar faz o que? Ok Então ele pode tomar algumas restas Mas... O que ele faz? Temos novos equipamentos também Nós temos novos equipamentos Então vamos equipá-los Bem, acho que é isso Devemos voltar agora Acho que é isso aí Podemos voltar já Uau, temos muitos ingots Muitos saps Chaos Crystals Vamos ver Bem, então Outra tablet Mais uma lápide? Vamos ver o que que... O que que diz? It's all about the cards Bom, vamos lá então Predestinado Os inimigos tem 0,1% de chance De dropar uma carta arcana ao morrer Chance Os baús tem 1% de chance De dropar uma carta arcana E beleza As cartas tem um adicional de 1% De serem radiantes Radiantes são as cartas raras, né? Vamos ver aqui primeiro Podemos aumentar um pouco aqui em effigies Então 10% de chance de encontrar Monoliths do Caos extras Vamos ali por as cartas Então botar uma porcentagem mínima em algumas É isso aí Eu acho que é isso Vamos ir Agora Tem a fonte Assim Nós podemos restaurar mais de saúde No guardian angel E unlock um novo set Vamos ver o que nós podemos fazer Ok, nós podemos agora Nós podemos agora aumentar em 1% a chance de super crítico E a gente está descobrindo o que que é isso Aumentar o dano em 5% enquanto estiver amaldiçoado É uma boa This is a good one This is a good one Os inimigos agora tem a chance de dropar sap na morte Ah, com certeza Não vamos nem pensar duas vezes E inimigos também Tem uma chance de dropar os ingots Os lingotes, né? Vamos também Agora Nós temos 400 A gente pode aumentar a força Enquanto estiver amaldiçoado É uma boa Ótimo Agora a gente tem os Os lingotes Vamos ver o que a gente pode aumentar Para melhorar nossas Nossas armas A gente jogou muito bem de foice a última vez E agora Acertar com a foice reduz em 1 segundo O tempo de recarga de executar Vale muito a pena A gente vai ficar com ela E agora A foice essencial vai ser aleatória Ah, não vai ser a básica Então vamos também A gente jogou muito bem de foice a última vez Tá Vamos ver aqui nas pistolas Let's take a look into the pistolas Reload speed Random pistolas Ornaments We don't usually play with ornaments We can also increase The reload speed A gente pode também aumentar a velocidade de ataque Das pistolas E também obter Conseguir mais mana Quando a gente mata os inimigos Ok A gente tá bom Ah, e tem a forja também Que usa Lingote A sorte que eu ainda tenho Uma katana de Jade Ou O dom da mãe Gente, o que é que faz isso? O que é que faz isso? O que faz isso? Você não pode dar uma olhada Eu vou unlock essa Uma Eu realmente Estou realmente interessado Eu não tenho ideia Mas vamos ter uma olhada Vamos testar Na 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 Ascension It's an upgrade É uma melhoria da arma É uma melhoria da arma Tá Vamos ver aqui com Opa Ei, e você? Sim, você grandalhão Eu tenho algo especial que eu gostaria Que você tentasse Que você testasse em mim Eu sei que você não pode sentir dor Mas Há mais significado na vida Do que ser espancado Por estranhos Você sabe o que Que é uma arma Ascindida? Todas as Ascindidas Tem uma habilidade Especial Chamadas Summon Ok Tá Vou colocar uma arma aqui Uma arma diferente Taser Vamos ver então É Roubadinha Muito bom Tá, mas É só parado? Ah Me acompanha Nossa E pra melhorar Ainda posso atacar junto E tiro especial também Nossa Muito bom Cada arma tem uma habilidade de summon O que é isso? Ah, é o banco? Entendi Então a gente pode comprar Alguns itens especificos Ok E por que temos Muitos de sap Podemos investir em alguns itens aqui Super Fusões Acho que a gente pode começar Fazendo algumas fusões Nós podemos começar Por isso Fazendo algumas fusões Temos muitas Ascindidas Muito embora tenha uma Caveira Mesmo que ainda tenha uma Gadeira Let's go Vamos lá Muito bem, então Nós podemos começar com o Exector Agora as espadas e as foices são aleatórias Então você sempre faz acertos Críticos em inimigos abaixo de 3 a 2% É bom mesmo pra finalizar Nós temos aqui Essa foice A qual aumenta em 12% O dano da maldição ao inimigo Por cada debuff que o inimigo tem Pistolas básicas e ornamentos básicos A gente vai escolher Eu acho que a gente vai ficar com o Bedering Vamos focar então nos debuffs Ok Muito bem Achei que ia tomar um golpe ali Eu pensei que eu ia ser acerto Achei que vai ser acerto Achei que vai morrer Achei que vai tomar um golpe ali Não tem jeito Eu acho que a gente vai ficar com o a morte ali Vamos lá. Ok, bom começo. Já foi um bom começo. Healing Strike, 11.000. We need a little bit more. Então vamos lá. Recuperar 2% de vida para cada inimigo derrotado sem tomar dano. Isso é muito bom. Hemorragia aplica sangramento. E a gente está dependendo de causar debaços. Então a gente vai comprar essa e vamos tentar arrancar um dinheirinho para pegar o acerto curativo. Nossa, passou ali embaixo que eu tenho vinho. Vamos lá. Vamos lá. Right, não? E aí, há muitos inimigos agora, mas nós estamos divertidos. E aí, há muitos inimigos. We shall hunt them down. Maybe we shouldn't. All right. Flea fruit. Um... 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 Tchau! 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 Até aqui tudo bem So far, we are doing alright Touch of death This is quite interesting Isso é bem interessante Vamos dar uma olhada Comparado Porém, existe 10% de chance De matar com um acerto Porém, a maldição dá 1 de dano Mas a maldição vai matar Vai executar Ah, ainda não entendi Mas eu acho que eu vou ficar com ela Vamos testar Vamos testar Tá, mata Na hora é isso? Parece que mata mesmo na hora Ok Eu acho que eu esqueci Um baú lá pra trás E a gente vai voltar Parece que é isso mesmo Executar dá 1 de dano Mas mata Estranho Mas enfim Nós temos dinheiro Nós temos dinheiro já? Ótimo! Vamos lá pegar a joia de recuperar a vida Since we already have money We shall go back and purchase that gem Let's go back already Let's go back already This is gonna be very good Isso vai ser muito bom pra gente E aí O que é isso? Weapons, Parasite Blades, foi a última arma que a gente usou para derrotar o boss final da última run. Muito boa a arma. Incendiário e o Dom da Mãe. Ah, bom, a gente não sabia o que fazia, então vamos lá. 55% de invocar um espírito vingativo ao acerto, o qual perseguirá inimigos por 40% do dano. E se o inimigo é morto por esse efeito ou por executar, 4 espíritos serão convocados. Mas, olha, isso parece bem bom também. Essa arma que a gente tem agora está muito boa. Vou gostar. Então, permaneceremos com essas. Food. Comida muito bem-vinda a essa hora. Comida muito boa. Comida muito boa. Comida muito boa. Wildness. Aumenta o ataque. Intacto, aumenta de 25% o dano. Quando estiver com o Shaggy. Aumenta 5%. Já vai ajudar um pouquinho. E aqui só o final da fase. E estamos quase mortos! Aqui está o endereço do level e estamos quase mortos! Espera, o que é isso? Isso não é a Harunokaze Village Vamos lá! Vou traçar um aqui Vamos ver, tem um baú lá para ver Espera um segundo... Tem um baú lá! O que é diferente de um baú! Bem diferente! Ok, muito bom! Tem um inimigo aqui! Tem um inimigo aqui! Tem um inimigo! Tem um inimigo! E não há nada! Tem um inimigo aí O que é isso? Alright, food, we have found some Chaos Kressels Alright, no more enemies, here we are at the beginning, let's check the map, we have to go straight to the right, so let's go on Right, I did a great choice, choosing this side, it's so confusing this level Nice, no enemies, no chat, oh wait, there's something here What was that? Alright, another chest Great, we are almost full health, that's great for us We are almost full of life There's a wall to the bottom that I left, I'm going to go Okay, let's go Okay, let's go O que é isso? O que é isso? Agora eu vou ir para a esquerda Tem um baúzinho lá em baixo Nossa, tem até uma travada Nossa, nós estamos em full health Não? Ok O que é isso? Isso é realmente um nível legal Mas é muito confuso Uma fase bem legal Mas é muito confuso E aí 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 Agora eu vou ir para a esquerda A direção E aí E aí E aí Ah, você de novo. A hand of chaos. Agora eu sei o seu truque, você não vai me derrotar tão facilmente. Agora eu sei os seus truques, você não vai me derrotar tão fácil assim. Você não vai me derrotar tão facilmente. Você não vai me derrotar tão facilmente. Você não vai me derrotar tão facilmente. Sim, você vai me derrotar tão facilmente. Agora eu sei. Ok, isso é meio confuso agora. Nós estávamos primeiro em Harunokasa Village. E depois... Nós estávamos em Harunokasa Village. E agora... Depois num... Lugar no espaço. E eu acho que agora... Um... 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 o Jorgin já foi Guardian Angel é feito o jogo O jogo está A gente vai conseguir derrotar ele A gente vai conseguir derrotar ele Wait, what's this? Come on, what's happening? Ah, come on, this is not fair, it's bug, it's my game Ah, really, really, no, no, that's not fair The game crashed Oh, come on, that was unfair, there was nothing I could do Não podia fazer nada Bah É, paciência, né? Agora vamos esperar pela próxima gameplay É isso aí Bom, então é isso, pessoal Vamos parar por aqui É uma gravação por run Seja ela é justa ou não Então, pararemos por aqui We shall stop now We, as usual, we record once per run Even if it's fair or unfair So this is it, my friends Thanks for watching so far And see you on the next episode Right? See you around Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí